Você está lutando contra um fígado sobrecarregado e gordura abdominal? A mais recente pesquisa inovadora descobriu que existe uma ligação direta entre má alimentação, problemas de fígado, problemas cognitivos e gordura da barriga. A função saudável do fígado depende de certos micronutrientes que a maioria das pessoas não consome diariamente. Uma nova pesquisa publicada na Fundação Americana de Tratamento contra o Câncer de Fígado concluiu que uma dieta carente de nutrientes específicos para a proteção do fígado age diretamente no surgimento de problemas como problemas de memória, falta de energia, excesso de gordura na barriga e problemas na função hepática. Esses nutrientes valiosos podem apoiar a função hepática, aumentar o fluxo sanguíneo saudável para o fígado e, assim, restaurar os níveis de energia e ajudar a derreter o excesso de gordura da barriga. É por isso que foi criado Fignar Gotas. Fignar Gotas é diferente de tudo que você já experimentou antes. Fignar Gotas é um dos únicos produtos do mundo com uma mistura proprietária de nutrientes e plantas da mais alta qualidade. Pesquisas comprovaram sua capacidade em regenerar a função hepática, melhorando assim a sua energia, memória e redução no acúmulo de gordura abdominal. Fignar Gotas possui uma fórmula poderosa comprovada por pesquisa. Além disso, Fignar Gotas foi desenvolvido para ajudar a restaurar a função hepática, recuperar níveis de energia da juventude e derreter anos de gordura abdominal. Fignar Gotas é fabricado sob a mais alta qualidade, padrões rigorosos e precisos. Altamente nutritivo, o Fignar Gotas é um medicamento 100% natural e é testado com todos os cuidados exigidos pela legislação e possui instalações registradas pela Anvisa. Sob os padrões mais rigorosos da indústria, a exclusiva tecnologia americana de aplicação sublingual proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua. Nela, vasos que acessam diretamente a corrente sanguínea absorvem rapidamente seu conteúdo e promovem resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo. Essa é a forma mais eficaz, garantindo até 98% de absorção dos ativos da composição. O Fignar Gotas é para você que sofre com dor no abdômen, barriga inchada o dia inteiro, dor de cabeça constante, perda de apetite, fraqueza e cansaço. Não há contraindicações ou efeitos colaterais, qualquer pessoa pode passar e aproveitar os benefícios do Fignar Gotas. Entretanto, é necessário observar se existe alguma alergia aos ingredientes do composto. Fignar Gotas é feito com compostos seguros que têm efeitos no curto e no longo prazo, funcionando em qualquer organismo. Logo nos primeiros dias ao usar Fignar Gotas você já vai sentir os efeitos do Fignar Gotas. O uso durante os meses farão com que se sinta cada vez mais renovado e saudável. Adquira Fignar Gotas hoje e seja protegido automaticamente pela garantia incondicional Fignar Gotas, onde você tem 90 dias para testar nosso produto livre de risco. Se por algum motivo, dentro do prazo de 90 dias, você achar que seu investimento não valeu a pena, é só pedir seu dinheiro de volta. Isso mesmo, Fignar Gotas funciona e caso você utilize Fignar Gotas durante 90 dias e não tenha resultados, o fabricante de Fignar Gotas garante o seu dinheiro. Além disso, Fignar Gotas é aprovado pela Anvisa. O site oficial do Fignar Gotas está com valores imperdíveis e promocionais de lançamento. Não podemos garantir que esta oferta especial esteja disponível em seu próximo acesso à página. Exatamente porque o carrinho já está aberto há 3 dias e em menos de 24 horas irá fechar. Por isso recomendamos que você aproveite a oportunidade hoje, mesmo que deseje utilizá-lo posteriormente. Aproveite agora para adquirir seu kit de Fignar Gotas antes que a promoção acabe. Para te ajudar deixei o link do site oficial do Fignar Gotas na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Desejo muito sucesso no seu tratamento com Fignar Gotas. Até o próximo vídeo!